Olha, a Câmara dos Deputados aprovou o texto do projeto de lei que estabelece a autonomia do Banco Central. Dos oito deputados federais, por Sergipe, apenas Fábio Henrique, do PDT, e João Daniel, do PT, votaram contra o projeto, que agora segue direto para a sanção presidencial. A autonomia deve garantir uma gestão técnica ao banco e gerar mais segurança aos investidores no país.